E aí, galera? Beleza? O BBB22 chegou ao fim. Mas olha, quem tá aqui pra rever os melhores momentos na casa? Nosso terceiro colocado, Chiquérrimo! Ah, garoto! O rei dos passinhos, dono da gargalhada mais maneira do Big Brother, Douglas Silva. Uma salva de palmas pra ele, DG! Parabéns, irmão. Foi demais, cara. Muito bem-vindo. Parabéns por ter chegado até a final sem perder o bom humor e sem deixar de curtir, porque tu curtiu muito. Curti mesmo. E agora que o DG é oficialmente um ex-BBB, vamos bater um papo de ex pra ex. Vamos. Calma, que é o seguinte. A gente vai recuperar algumas situações que você viveu no BBB pra você e a Ana Clara analisarem junto, beleza? Vambora. Então vamos lá, pra primeira situação. Quando eu viro o assunto na rodinha das meninas? Foi nós. Ah, nós quatro aqui, né? Dá pra ver que ele dá meio p***. Tô no paredão, não quero saber quem botou em mim. Aí tava ali, oito votos. Paca sua. Paca sua. Daqui a pouco tá aí na manhã de jogo na escola. Ó, vou botar aqui quem já me decepcionou. Laís, Bárbara, Islo e Maria, porque eu acho que eu vou estar em mim. Ué? Eu não queria saber. Vai pegar fogo? Vai pegar fogo. Eu acho que DG e Arthur. Vai ter uma hora que eles vão começar a se organizar, porque vai ter uma hora que acabou. Bem no iniciozinho do jogo, as meninas estavam ali de fofoquinha. Mas acabou que vocês só se organizaram pra votar depois, né? O povo achava que vocês montavam outras estratégias. É, então, isso que é engraçado. Eu me lembro que na segunda semana, o Rodrigo falando sobre isso, eu vi esse movimento dentro da casa e eu não conseguia entender. Eu falava, cara, eu não sei jogar igual a vocês. Eu acho que não sei se o Brasil percebeu. Porque eu sempre perguntava, vem cá, você já tá jogando? Mas como é que você tá jogando nessa... Eu saia nesse alívio de raciocínio. Eu ficava assim, eu não entendi. Você já tá jogando, tá normal? Eu falava, e aí, você não... Eu falava, gente, como é que eu vou conseguir fazer isso? Cara, eu não assisti... Eu já assisti BBB, mas eu não estudei. Não assim, né? Com essa cabeça. Não, eu não estudei o BBB. Então, eu entrei ali, a minha estratégia era, eu não vou ficar juntando, me juntando com alguém pra massacrar outra pessoa. Eu não quero influenciar ninguém e não quero ser influenciado. Só não quero sair. Não quero massacrar nem ser massacrado. É, eu acho muito mais justo, não, é meio ali no meu pensamento. Seria muito mais justo eu ir pro Paredão com dois votos do que com sete votos, com nove votos. Como é que eu consigo dez votos pra combater nove votos? É. Entendeu? Então, eu ficava meio perdido. E depois que eu tomei aquela, sabe, desvotada, tomei aquele baque todinho no jogo da Banho de água fria. Não, isso foi depois. Banho de água fria foi depois. Não, modo de dizer. O banho foi depois que teve o banho de água suja. O banho de água suja. Tinha um gostinho. Mas vamos lá, não tinha não, gente. Água limpa. Cenográfica. Cenográfica. E aí, eu falei, tá, agora como é que eu vou virar essa minha chavinha? E foi logo na semana que a galera da Casa de Vidro, o Beat, chegou e o Beat me deu assim, a cara, ó, o Brasil quer muito. O Brasil ainda quer que você fique, mas quer que você jogue, não quer que você seja tanto coração. Falei, tá, beleza, como é que eu vou fazer isso? Ah, tá, eu já tenho quatro opções de votos, que eu já sabia quem eram as pessoas que tinham votado em mim. Falei, ah, agora já dá pra você votar sem pena. Então, só que eu tava sempre tentando articular isso e as meninas que eu votava, tipo, o meu grupo não votavam nelas. É, queriam votar só nas meninas lá do grunge, né, que é lá na Nath, que eles tinham essa troca, elas votavam nelas e eles votavam nelas. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Então, minha única chance ou era contra-golpe ou indicação direta. E todas as vezes que eu fui pro Paredão, eu não tive nada disso. Não tive um contra-golpe, não tive, sei lá, uma magia. Uma chance. Nada, sei, nada, nenhuma magia, nenhum raduque ainda da vida. Só os outros, que então eu tive contra-golpe dele, contra-golpe da gente. Você era puxado. Não, mas gente, por que que eu não tenho nada disso? Vamos pra próxima situação. Quando o meu único pecado é ser feliz. Quando um amigo, que foi o que você fez, eu acho que isso me chateou também, no quadro do líder, um amigo e um aliado sai do jogo, mano, eu não consigo entender como você consegue ficar feliz. Você verbalizou várias vezes que você tava feliz. Feliz? Aí você falou assim, p***, tô feliz, tô feliz. Aí você falou com as meninas, p***, vocês ficaram, p***, tô feliz. Não, feliz por elas, não por você ter saído. É como que um amigo teu, um aliado sai e tu fica feliz. Tipo, na minha cabeça isso não entra, tá ligado? E a tua postura também, mano, tu virou uma chave. Tipo, eu entendo que você tá construindo uma relação com a Lina, mas mano, desde que ela ficou, parecia que vocês nunca foram rivais dentro do jogo. E aí, foi difícil essa situação? Tem bebê, é um dia após o outro, né? Não foi difícil. Acho que naquele momento ali, como em outros momentos, o Arthur não conseguiu entender o que tinha acontecido. Não sei se ele prestar atenção em uma festa, em algumas, acho que foi na festa da semana anterior, que a Lina senta comigo chorando no banco, se declara, me abraça, me beija, fala que gosta de mim, mas que não é pra eu contar pra ninguém, porque vão comentar. E eu tive aquele momento, eu falei, caraca, porque eu nunca tive essa troca com a Lina, de verdade. E sempre teve uma troca ali de antagonismo dentro do jogo. E eu falei, caraca, a Lina me deu uma abertura, que ela nunca tinha me dado, que eu nunca entendia, ah, por que dela me puxar no jogo da Discord. Aí eu entendi, que provavelmente era uma estratégia dela e eu acho que ela não bancou aquele personagem até aquele momento. E eu falei, pô, uma abertura, maneira, que veio essa troca com a Lina. Tanto que a gente ficou ali, independente de eu ter votado, né, de eu ter colocado ela no paredão, a gente ficou tendo uma troca maneira. E aí eu tentei explicar isso pro Arthur, falei, irmão, isso não invalida o meu sentimento de eu ficar triste de você ter saído. Só que eu tô tendo a oportunidade de criar algo maneiro com a Lina. Por isso que eu falei que eu estava feliz por ela. Ficou feliz dela ter ficado, não dele ter saído. Isso, tanto que eu até verbalizei pro vídeo, falei, cara, paredão difícil, eu achei que você ou ele iria sair. E eu falei isso pro Eli também, eu falei, cara, eu queria que você saísse nesse paredão, e não o Arthur, sabe? Mas o Big Brother envolve muito sentimento. Mas se você tá num campeonato, numa disputa, você então quer competitiva pra caramba. Se você tá numa disputa, mesmo que seja um amigo seu, ele tá perdendo. Você não quer mais que ele saia? Porque você quer ganhar alguma coisa. Mas a questão não é essa, a questão é que... Tô te perguntando como... Eu não sou ex-BBB. Como não ex-BBB. Mas eu tô falando isso, a questão não é essa. Meu Big Brother também teve paredão falso. Eram três amigos meus no paredão. Foram três pessoas, os três eram meus amigos. Um saiu de verdade, a Gleice foi pro quarto secreto e a minha outra amiga ficou. Eu fiquei feliz que ela ficou, mas fiquei triste que os outros dois saíram. Isso não é... Como se comportar? Foda-se, uma coisa não é valida a outra. Eu vou dar uma chorada, mas tá, ó... Tanto que a gente sentiu pra caramba, a gente ficava comentando. O que que aconteceu pro Arthur ter saído, sabe? Porque já tinha voltado várias vezes, né? É, já tinha comentado. Qual foi mole que ele deu? É, e a gente ficava, tipo, tentando falar várias coisas e a gente não conseguia. Não chegava numa resposta. Fala, cara, não é possível. Mas isso não vai invalidar nunca eu sentir feliz pra uma pessoa que eu quero ter um relacionamento bem, entendeu? Mas é isso. Acho que o Arthur entendeu, né? Agora já passou e tá tudo certo. Já, já, já. Vamos pra próxima situação. Vendo a treta chegar e desviando dela com sucesso. Vendo a treta chegar e desviando dela. Não, deixa eu te falar uma parada. De coração, de coração, sem discussão, de coração. De coração. Mano, tu zoa todo mundo, tem tudo. Mano, eu te zoa. Chega de tretas, paz e amor. Cara, eu desvio muito de problemas. Ainda mais entre amigos, eu gosto de ser imparcial pra entender a situação inteira. Isso é uma situação séria, vou dar a minha opinião. Mas como ali eu vi que é uma coisa tão boa, mas tão boa, vocês se resolvem que eu sei que daqui a três Doritos depois vocês vão estar falando... Já tá tudo bem. Você é assim aqui fora também ou foi uma coisa que você se controlou por estar na casa? Não, então, depende da situação, como eu coloquei no início. Depende muito da situação, porque os meus amigos também são assim. Mas quando eu vejo que é boba, vai se resolver. Quando eu vejo que é um assunto... Tá tudo sério, sei que não vou se fazer. Mas quando é um assunto muito sério, aí se eu perguntar errado, vou falar isso, 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 isso. Boa. Vamos pra próxima, hein? Pra mim, ele está se fazendo de sonso quando vira e fala que eu e Bárbara estamos perdidas no jogo e sambando como ele sambou aqui agora. Porque pra mim quem está perdido e sambando é ele, que na hora de uma votação ao vivo, blefa e um voto. Vota uma pessoa, ah, porque eu acho que você não vai ser votado. Pra mim isso é pipocar na hora do jogo. E um grande jogador pra mim tem uma terceira, uma quarta opção de voto. Então você colocou sonso e em cima do muro, certo? Nossa, esse joguinho... E a Laís, ela personificava... Essa palavra existe? Não, ela existe, eu quero ver o contexto que você vai usar. Ela personificava uma persona? Não, ela virava uma pessoa, assim, incisiva. Aí vamos lá, não só ela, como muitas outras pessoas, quando durante a semana agiam de uma forma, eu via isso claramente. E no jogo da discórdia, a pessoa transformava, virava uma chavinha, a pessoa já tinha outra postura. Aí terminava o jogo da discórdia, botava aquela postura, ah, vamos conversar. Mano, você falou o que você tinha que falar, não tem mais o que explicar, você falou o que você queria falar. Então eu vou, depois do que eu falei, vou no jogo da discórdia explicar o que eu falei. Não, 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 falhei, é isso, resolveu lá. Tá tudo certo, cada um com as suas dores. Mas é o erro de muita gente do Big Brother. Porque as pessoas esquecem que o programa tá ao vivo 24 horas, elas acham que só porque tá tendo uma ação fantadeira na casa, aí tá ao vivo. A gente sempre falava isso. Não é, gente, é ao vivo 24 horas. Mas quando você entra, vocês entram, vocês não pensam que existe o jogo da discórdia e que, pô, todo mundo tem que aceitar que uma placa vai ser pra você? Talvez você tem que escolher uma placa, mas não, ela não quer dizer exatamente. Mas depende do argumento. Não, depende do argumento. É isso, eu posso escolher a placa. Mas também não pode pipocar, porque aí o... Mas não, mas sempre tem... É incrível. Não, claro, mas sempre tem alguém pra dar a placa. Sempre tem. Sempre tem. Sim, mas dar a placa pro mais falso da casa. Talvez eu não te ache mais falso. Tá, mas provavelmente alguém teve alguma atitude que foi falsa. Simples. Não é difícil. Porra! Porra! Vamos sair vendo ele vira, vai! Porra! É isso, gente. DG, você curtiu essa casa como poucos e a gente adorou te acompanhar no BBB. Parabéns mesmo pela sua trajetória. Que bom que você ficou feliz e vai ter muito sucesso daqui pra frente. Amei, amei, amei. Eu me joguei do jeito que eu sempre faço aqui fora, me diverti. Era aquilo, né? Eu já tava ali recluso do mundo, do carinho da minha família. Eu falei, cara, vou me apegar nas coisas que eu gosto. Gosto de beber, gosto de dançar, gosto de zoar. Tava num momento bom com os meus amigos. Então, vou curtir isso aqui, é uma experiência única e eu falei, ah, você é o que eu sou lá fora e é isso, graças a Deus deu tudo certo pra mim. Valeu, DG, eu gosto de tudo isso que você gosta, de beber, de dançar e de curtir. Inclusive, eu quero umas aulas de dança, porque esse cara dança muito. Ele precisa, o Bruno precisa. Boa sorte pra você. E olha, você que tá assistindo a gente, sabe que tem TBT com todos os participantes do BBB22 aqui no canal Humor Moon Show. Então, corre pra assistir e matar a saudade dessa galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beijos.